Pedro tem uma dívida que pode ser paga à vista por 5.100 reais. Então tá aqui. À vista, ela custa quanto? 5.100, à vista. Ele recebeu uma proposta do credor para pagar em duas parcelas de 2.700 reais. Aí cuidado com a interpretação. Então, uma à vista e outra daqui a um mês. Nesse caso, a taxa de juros mensal envolvida nesse parcelamento é... Não é isso? Então, pessoal, vou montar aqui um esqueminha para você entender e não errar mais esse tipo de questão. Vamos lá. O primeiro passo à vista seria quanto? 5.100. 5.100. Só que o cara não tem esse dinheiro para pagar. Então, o que o credor fez? Vai pagar em duas parcelas. A primeira, de 2.700 no ato. Não é isso? E um mês após, ele vai fazer um outro pagamento de quanto? 2.700 reais. Só que aí, pessoal, olha para o tio Marcão. O mundo é feio, o mundo é capitalista. Nós estamos aqui por um mundo melhor. Olimita. É só falar. É só falar no método que o cara já começa. A gente está aqui por um mundo melhor. Eu sei. Mas o mundo é capitalista, cara. O mundo é feio, é horroroso. Qual é a ideia disso aqui? O aluno, desesperado, ele vai querer somar 2.700 com 2.700. Para tudo. Né? Para tudo. Pessoal. É o primeiro caminho para o erro. Exatamente. Você não pode somar valores em datas diferentes, pessoal. Princípio básico da financeira. Da financeira. Você não pode somar valores em datas diferentes. Então, o que você tem que fazer aqui? Se você pagou, tem que abater. Exatamente. Pagou no ato, pagou à vista, tem que abater. Não roda ideia. Você pedeu do carro. Exatamente. Vai comprar um carro de 30 mil. Tu dá 10 mil de entrada, abate. Tu financia 20 mil. É a mesma coisa a questão. Exatamente. 5.100, deu 2.700, tem que abater. Pou, pou. Isso aqui não existe mais. Não. Hoje, qual é a sua realidade? Qual é a sua dívida? 2.400. 2.400. Que é a diferença entre os dois, tem que subtrair. Só que um mês após, agora você vai entender. Um mês após, o certo seria esse cara de cobrar quanto? 2.400, mais um mundo feio. É horroroso. O mundo é capitalista. Exatamente. Ele não te cobrou 2.400. Ele te cobrou quanto? 2.700. Então, de 2.400, passou para quanto? 2.700. Aí, vamos lá. Ele te cobrou juros? Sim. Cobrou juros de quanto? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí de quantos foram juros. Vamos lá. Ele te cobrou juros? E aí? De quanto? Vamos lá. Olha aí, o Michel. Maravilha, né? Volta 1 ou volta 2. É isso aí. Isso aí. Hoje tem jogo no Mengão. Olha aí, o Edinho. Já colocou. 300. Agora eu entendi. Pô, não tem como, né? Esse é o método MPP, né? Devagarinho, passo a passo. A gente trocando uma ideia aqui. Renatão ainda, pô, deu um exemplo do carro. Financiamento de um ano. Tem vários exemplos aí. É impressionante como a galera tem uma dificuldade. Pô, chegou na Casa de Bahia. Pô, Copa do Mundo. Pô, vou comprar uma televisão de 5 conto. Pô, mas tá ruim. Tá bravo. Só tem 2. Pô, chegou lá. Tu vai, pô. 5 mil. Você pagou 2. Vai dever. Vai ficar devendo 3. Sempre isso. Isso é em tudo, tá? Cara, pagou, tem que abater. A vista tem que abater. Pagou, tem que abater. Lembra disso. Então, de 2.400, passou pra quantos? 2.700. Então, pessoal, eles compram os juros. Ó, ficou 2.400 porque subtraiu 5.100 de 2.700, tá? Já tá, né? A gente perguntou aí. 5.100. 2.700. 2.400. Beleza? Aí, esses 2.400 é o teu capital. É a tua dívida. É quanto você tá devendo hoje. 2.400. 2.400. É o capital. É a tua dívida. Só que esses 2.400 virou o quê? 2.700. A galera já colocou lá. Quanto ele me cobrou de juros? 300. 300. Então, de juros. Não é isso? Em quanto tempo isso rolou? Um mês. Um mês. E ele tá querendo a taxa, que é o I. Aí, pessoal, é só não inventar a receitinha de bolo, né? Vamos que vamos. Qual é a formulazinha dos juros simples? J igual a CIT sobre C. Marcão e Renato, ele não tá falando se a questão é de juros simples ou juros compostos. Por que você tá afirmando isso? Por que você colocou o CIT ali? Tempo 1, tanto faz. Exatamente. Fazer por composto, pode fazer. Vai no simples, que é mais simples. Olha o nome. Simples. Pessoal, num tempo, num período igual a 1, um dia, um mês, um ano, dependendo de quanto tá o teu rendimento, qual a unidade, em outras palavras, um período igual a 1, os juros simples, ele é igual aos juros compostos. Então, a questão não precisa definir o modelo. Tanto faz. Tanto faz. Claro que a gente vai sempre no simples. No simples, fica mais fácil. Agora, se fosse tempo 2, ele falaria. Exatamente. Tá legal? Vamos lá, Renato. Já substituindo aí. Vamos lá. CIT. J é quanto? J é CIT sobre 100. Juros, 300. É igual. Capital, que é 2,400. Vezes a taxa. Que é I, ou X, se você quiser. Vezes o tempo. Que é 1 divididos por 100. Facão. Vem aqui, ó. Vai embora. Em troca ideia. Aí fica 300 igual a 24I. 24 está multiplicando. Vai para lá o que, Marcão? Dividindo. Daí, gente, a taxa vai ficar 300 sobre 24. Pode dividir ou simplificar. Dá só uma simplificadinha. Vamos lá. Por 4? Por 6, né? Por 6. 6 fica melhor. 6 dá, né? Vai dar 50, né? Aqui em cima vai dar 50. E 4 embaixo, né? E 4 embaixo. Dá até para simplificar mais, mas vamos dividir logo. É, dividir logo. Dá 12,5. Fica gostosinho. Ok? É a letra B de boa prova da PM Pernambuco, que eu vou gabaritar. Maravilha. Show? Boa prova, pessoal. Olha que legal.